Muito bem, galera! Voltamos aí para mais uma aula e na aula de hoje, no vídeo de hoje, eu vou estar falando para vocês sobre moscas, né? Então, focando aqui na ordem dítera, a infra-ordem muscomorfa, onde nós temos várias moscas importunadoras, e falar também um pouco sobre a família simulide nessa aula, que são os borrachudos. Começando, então, com os simulideus, os borrachudos. Os borrachudos são da sub-ordem nematócera, que é a mesma sub-ordem que nós temos os mosquitos e o flebotomínio. E eles são do gênero simulium. Existem várias espécies do gênero simulium no mundo inteiro. O nome comum deles é borrachudos, na maior parte do Brasil é chamado de borrachudos, e no norte do Brasil, na região amazônica e no Pará, né? Na Amazônia e no Pará, é chamado também de piuns, tá? E às vezes podem surgir outros nomes aí. Não confundir com maruins. Quem vai muito para a praia, litoral, às vezes encontra lá assim, ó, tá cheio de maruim aqui, que é pequenininho também, e as pessoas acham que é mais uma coisa. Não é. Maruim é um outro inseto que se alimenta de sangue, não tem nada a ver com borrachudo. E aqui, eu tô mostrando, aqui, né? Uma foto aqui de um borrachudo, então, uma fêmea se alimentando aqui de sangue, uma fêmea de borrachudo. Então, os borrachudos, qual é a importância parasitológica deles? Eles são vetores, além de importunar muito, né? Quem já foi em lugar, em rio, né? Tomar banho de rio, quando dá borrachudo, é difícil, né? Os borrachudos, eles são vetores de oncocerca-vólvulos, que é um verme, um euminto, né? É uma filária que causa uma doença chamada oncocercose, tá? E os borrachudos, eles têm, né, ocorrem em boa parte do mundo, tá? Então, e aqui em vermelho, ele tá mostrando as regiões onde ocorre a oncocercose, tá? Então, borrachudos devem encontrar em toda a região tropical aqui no mundo inteiro. Eles são bem distribuídos, eles são cosmopolitas. Tem uma quantidade enorme de espécies, né? São mais de 2 mil espécies descritas. No Brasil, são 92 espécies e 3 gêneros, sendo que o gênero simulho é o principal. E a oncocercose acontece na África e nas Américas, na América Latina, tá? Sendo que no Brasil acontece a oncocercose na região amazônica. O ciclo biológico dos borrachudos, então, ele é muito similar ao de outros mosquitos, tá? Onde você tem as formas adultas. E daí, os adultos, né, a fêmea, ela vai colocar os ovos em uma região com água, tá? E esses ovos, eles vão se... vão eclodir. Então, os ovos, eles geralmente estão aderidos a pedras. E em cachoeiras, onde a água é muito arejada. A água é corrente ali, né? Ela faz aquela borbulha muito grande, então ela é muito arejada. E é ali que os ovos vão ser colocados, aderidos às pedras. Esses ovos eclodem nas larvas. As larvas, elas produzem uma seda especial e elas ficam presas nas pedras. Então, tipo, você vai em local de queda de água, né, lá na Serra do Cipó, ou vários que tem aqui ao redor de Belo Horizonte, Minas Gerais, né, essas cachoeiras lindas e tal. E é muito fácil, às vezes, onde tem a pedra, a água cai ali, assim, a pedra... Se você passar a mão embaixo da pedra, muitas vezes você consegue encontrar muitas larvas de borrachudo, tá? Elas ficam ali aderidas na pedra. E essas larvas, elas crescem ali por quase 40 dias, entre 20 a 40 dias, ao longo de 4 ou 9 estágios, tá? Há 9 estágios, ou seja, usualmente 7. Até que ela vai empulpar e depois de empulpar, então, dali vão emergir os adultos, né? Eles saem voando de dentro da cachoeira das corredeiras. Eles precisam de água limpa para aquecer, a cachoeira tem que estar, né, ser uma água razoavelmente limpa. E, geralmente, são quedas de água pequenas e que conseguem acumular uma quantidade boa de matéria orgântica. Os borrachudos, eles, quem já viu, né, eles são muito pequenos, tá? São bastante pequenininhos, né? 1 a 5 milímetros de tamanho, então, bem menos do que 1 centímetro aí. O corpo, ele é robusto, no sentido, assim, que ele é pequenininho, mas, pô, bem, né, atarracadão, assim, de barrilzinho. As antenas são bem curtinhas, com 9 segmentos, 9 flagirômeros, né, nesse formatinho aqui que, pra alguns, lembra um chacoalho de cascavel, tá? O tórax aqui, ele é bem levantadão, formando esse arqueado aqui, a cabeça dele fica pra baixo, tá? Porque aqui os músculos de voo são bastante fortes e as asas são membranosas, né, como outros dípteros são apenas um par de asas, tá? Aqui tem os halteres, né, ou balancins, tá? Então, são asas membranosas com poucas escamas, tá? Diferente de mosquitos que tem muita escama na asa, os borrachudos, eles têm poucas escamas na asa. Lembra um pouquinho a asa de mosquitos, né? Como é que é a hemotofagia? Essa aqui é uma fêmea, tá? Então, se alimentando de sangue, só que as fêmeas, como no caso dos mosquitos, elas são hematófagas, hematófagas ou fitófagas. Então, elas podem se alimentar de líquidos açucarados e tal, mas para a produção de ovos, ela tem que se alimentar de sangue. E o método aqui de alimentação, né, dos borrachudos é a telmorfagia, que eu já falei aqui em outras aulas, tá? Ou seja, ela vai fazer um buraquinho ali, uma poça de sangue pra poder se alimentar. Já os machos, eles são exclusivamente fitófagos, se alimentam apenas de líquidos açucarados. Pra gente distinguir machos e fêmeas, então é preciso de um microscópio bom, assim, porque a principal forma, a forma mais fácil é pelos olhos, né, a composição dos olhos. Os machos, eles são olópticos, tá? Então, eles têm um olho que rodeia a cabeça inteira. Tem diferenças aqui de homatídeos, né, dos tipos de olhos e tal, mas basicamente o olho circula a cabeça inteira. Enquanto que as fêmeas são dicópticas, tem um, tem dois olhos, né, um aqui pra cada lado, tá? E a alimentação, como eu falei, é a telmorfagia, né, uma alimentação telmorfágica, onde aqui o aparelho bocal, né, ela tem esses dentes aqui, pré-bocais, que vão entrar na pele e vão rasgar isso aqui, a pele, né, depois ela joga lá todo o material salivar ali pra manter a homeostase aí, pra fazer com que, no contrário, né, pra quebrar a homeostase, tá? Pra fazer com que o sangue flua diretamente aí, sem coagular e aumentar a vasodilatação pra aumentar o fluxo de sangue. Também tem um pouco de anestésico aí, mas vocês sabem, né, que já foi picado por borrachudo, picada de borrachudo dói, dói muito, né, picada de borrachudo, assim, ele é pequenininho e às vezes você vê onde ficou a picada de borrachudo, fica uma bolinha vermelha, que é quase do tamanho do borrachudo, a pocinha de sangue que fica ali. Porque a saliva dele é muito poderosa, então sai bastante sangue do local da picada, tá? É muito poderosa mesmo. E essa telmorfagia que ele faz aí, realmente, ela é brutal, é diferente de flebotomínios, que muitas vezes usa aqui a mandíbula, né, só a mandíbula entra ali e faz um pouquinho, assim, de dano. Não, eles têm aí, os lábios entram e fazem um dano grande, tá? Então é bastante dolorosa, essa picada costuma inchar bastante. Eu já vi pessoas que, né, têm aliança, então sofre a picada aqui no dedo, isso aqui cria um inchaço que tem que ir no hospital e cortar a aliança, né? Pessoas que eu falo, isso é minha esposa, tá? Minha esposa foi aí, aconteceu isso. Então é bastante, dá muita coceira e incha muito a picada dos borrachudos. Falando um pouco aqui das larvas, tá? E das pupas, né? Então as larvas, elas são aquáticas e elas têm aqui na cabeça delas, na cápsula cefálica delas, tem esse filtro aqui que é utilizado para conseguir pegar material orgânico da água. Então a água vai passando ali e ela vai filtrando isso e trazendo para a boca para se alimentar. Aqui está mostrando, então a água corre para lá e daí o material orgânico aqui, né? São bactérias, fungos, protozoários, coisas que tem na água, algas, para aqui. E daí com isso a larva vai se alimentando desses materiais, tá? Aqui mostrando então onde as larvas se criam. São nessas cachoeiras aqui, não é aquela queda da água bruta, grande, gigantesca não, mas é o local onde a água é corrente, bem volumosa, né? E daí aqui nessa pedra, embaixo das pedras, é onde as larvas vão estar lá aderidas. Aqui então cada um, isso aqui é uma larvinha aderida ali na pedra, tá? Ela se adere com uma seda e quando a gente passa a mão embaixo dessa pedra, a mão vem cheia de larva grudada porque a seda gruda na nossa mão. É bem fácil de coletar, é bem fácil de achar. A importância parasitológica dos simulídeos, né? Então é principalmente a irritação que causa no hospedeiro, tá? Então tem locais turísticos em que borrachudo se torna um problema sério porque às vezes as pessoas evitam. Putz, eu não vou lá, é muito borrachudo, eu sou super alérgico e tal, eu não quero, né? É complicado. No Rio Grande do Sul tem alguns lugares que tem muito borrachudo. Eu já fui assim, você vai passear e aí você não consegue ficar mais do que 5 minutos, 10 minutos no local por causa da quantidade de borrachudos. Então isso é uma importância bastante grande de borrachudos em relação a ecoturismo e tal, tá? Mas além disso, a saliva deles é tão potente que algumas pessoas têm uma alergia muito, muito exacerbada, uma hipersensibilidade, causando o que a gente conhece aqui, dois problemas, né? Duas patogenias, que são a síndrome de alta mira, né? Onde formam-se várias manchas roxas, né? Com sangue, tem às vezes sangramento até das mucoses e tal. Ou então também o fogo selvagem, né? Que é uma doença autoimune que a pessoa tem um problema sério ali na hora da picada, né? Então isso vai desencadear uma resposta imunológica exacerbada que vai atacar as próprias células da pessoa e isso causa bolhas na pele que faz com que pareça com que a pessoa se queimou completamente com fogo mesmo, tá? Por isso tem esse nome de fogo selvagem ou pênfigo foliáceo, tá? E tem a oncocercose, tá? A oncocercose na África é um problema muito mais sério. No Brasil, a oncocercose é muito restrita à região amazônica e mais comum em algumas regiões. Vai afetar muitas tribos indígenas que são isoladas. Mas na África é um problema bastante sério, né? É chamado de a cegueira dos rios, tá? Onde algumas espécies de simulídeos, né? De borrachudos, acabam transmitindo a oncocerca válvulos ou a manzonela ozarde, tá? Que na região amazônica é a manzonela ozarde aqui. Que é uma filária que ela vai acabar, né? Apesar da picada ser em algum outro lugar, mas muitas vezes elas acabam se alojando nos olhos e isso vai causar danos que vai acabar causando a cegueira na pessoa, tá? Então, no Brasil, as regiões de oncocercose, como eu falei, é lá na Amazônia, no alto da Amazônia, quase na divisa ali com as Guianas e com a Venezuela, tá? E na Venezuela, Colômbia e na América Central acaba sendo mais comum, tá? Como é que é o ciclo da oncocercose? Eu vou falar disso aqui porque na aula de aumento vocês não têm essa aula especificamente, tá? Então, o borrachudo, quando ele está infectado com a oncocerca, ao se alimentar de um ser humano, ela vai injetar, a fêmea vai injetar pela saliva, pela boca dela, as filárias, as larvas no indivíduo, tá? E essas larvas aí, elas vão se alojar em nódulos subcutâneos, geralmente próximo à região da picada, né? Vai ficar alojada na região subcutânea, onde ela vai começar a crescer ali e normalmente isso, se fosse só isso, não seria um grande problema. Ali ela vai se desenvolver até virar adulta, tá? E daí os adultos é que agora vão começar ali, que estão alojados nesse local aí, vão produzir os ovos e vão produzir as microfilárias, tá? Que vão surgir as microfilárias. Essas microfilárias é que é o problema, porque elas são muito pequenininhas, então elas conseguem sair do local desse nódulo aí e entrar na corrente sanguínea e principalmente também no tecido linfático, tá? E com isso acaba indo para o sangue periférico e acaba caindo na corrente sanguínea e vai se espalhar e ela vai crescer, né? E muitas vezes acaba formando outros nódulos que vão se espalhando. Então, essas microfilárias aí, elas vão crescendo, passando por vários estágios larvais e quando um borrachudo, então, se alimenta, especialmente nessas regiões de nódulos aí, onde é mais fácil, né, ele se infectar, ele vai ingerir as larvas e essas larvas vão terminar o desenvolvimento dentro do borrachudo, tá? E dando origem ao ciclo de novo. Então, o problema é isso, é quando você tem as microfilárias, é que essas microfilares na corrente sanguínea, elas acabam caindo, né? Podem, vão, eventualmente, né, chegar à região dos olhos e ao crescer na região dos olhos, formar esses nódulos na região dos olhos causa os danos que fazem a pessoa ficar cega, tá? Então, o controle de simulídeos, né? Como é que a gente faz o controle de borrachudos? É feito principalmente combatendo as larvas nos rios, tá? Só que, obviamente, é um rio corrente, então, não é uma coisa tão fácil de ser feito. Tem o controle físico, onde você faz a escovação e a limpeza das rochas, geralmente você faz só num local muito turístico, na sua casa, se passar um rio desse, assim, né, uma cachoeira, no seu terreno, tá? Ou num condomínio, né, porque não tem como fazer muito assim, nas represas também é feito, tá? E, às vezes, também, uma forma de que se tem de combater é você desviar temporariamente o rio para passar para um outro lugar. As larvas que estavam ali, o rio vai secar, as larvas vão secar e vão morrer, depois você volta para correr no local que ele estava antes, tá? O controle mais eficiente, né, que tem sido mais utilizado, é com o controle biológico com o Bacillus thuringiensis, o BTC, que eu já falei na aula de mosquitos sobre o BTC. Ele é jogado no rio e ele vai matar, né, são bactérias patogênicas para as larvas. O problema do BTC é que ele nem é assim que é porque é tão caro assim, mas, obviamente, quando você joga um químico no rio aqui e ele é corrente, aquela água corrente, esse químico vai embora rapidinho. Então você tem que jogar isso no rio muitas e muitas e muitas vezes para começar a ver algum efeito disso. E com isso torna-se uma forma de controle bastante cara. E daí tem o controle químico, que é o uso de alguns organofosforados, né, que são larvicidas, inseticidas e tal. Só que qual é o problema disso, né? Você vai jogar um inseticida na água, cheio de peixe, cheio de outras coisas, então o dano ambiental é bastante grande nesse caso, né? Você está lidando com rios limpos, em florestas, não é um esgoto que não tem nada vivo ali já, né? Então é um problema sério. E os inseticidas a gente sabe que levam à resistência, tá? Então são um problema sério. E daí hoje tem a possibilidade de usar esses inibidores de crescimento, aqueles inibidores, né, de hormônios de crescimento. Mas para borrachudo, sinceramente, eu não conheço nenhum caso em que isso está sendo utilizado, tá? Porque é caríssimo utilizar esse tipo de controle aqui. E para você jogar num rio e ser levado isso embora, né, é um problema sério. Além de que esses inibidores de crescimento atuam em outros insetos que tem no local. Então também o dano à fauna pode ser razoável aí nesse caso. E aí Obrigado por assistir.